O que é o Roteiro de Minas? Deste sábado, a edição do Roteiro de Minas de hoje vai transportá-lo ao século passado para contar a história do lugar que assistiu a passagem das primeiras carroças responsáveis por transportar os materiais de construção que deram origem à nossa capital. Vai mostrar também como o local conseguiu se modernizar, sem se desfazer da arquitetura que conta a sua história. Você é nosso convidado para embarcar conosco nesta viagem ao tempo. De retiro do sossego, Apolo de Moda. Ele era considerado o interior dentro da cidade. Suas ruas serviram como ponto de distribuição dos materiais empregados na construção dos primeiros bairros que dariam origem à capital mineira. Aos poucos, o desenvolvimento começou a dar o ar da graça na região, com a chegada dos primeiros bondes elétricos. Mais tarde, parte das casas de arquitetura antiga começaram a dar lugar a prédios e empresas com fachadas de designer arrojado que acabaram por modificar o clima e a funcionalidade do local. O que já foi um verdadeiro retiro do sossego, hoje em dia abriga mais de 200 confecções e showrooms, recebe pelo menos 600 revendedores e lojistas diariamente e é considerado o principal polo de moda atacadista de Belo Horizonte. Então você já sabe qual é o bairro que estamos falando hoje da nossa capital na região oeste de Belo Horizonte. Isso mesmo, estamos falando do Prado, nome de batismo que visa homenagear o honroso prefeito Prado Lopes, por em 1909 ter fundado nele o primeiro hipódromo de BH, o famoso Prado Mineiro, que reunia a comunidade belo-horizontina para assistir as emocionantes corridas de cavalos e foi responsável por atrair os primeiros turistas à capital. Mas com o passar do tempo, a modalidade perder prestígio, o lugar passou a sediar importantes campeonatos de futebol, mas ficou realmente marcado por ter servido como pista para o primeiro voo oficial de aeroplano já realizado na cidade. E por fim, o espaço foi ocupado pela Academia de Polícia Militar, que vigora até hoje na movimentada Rua Platina, formando oficiais para trabalhar pela proteção da nossa sociedade. Ao seu lado, fica a Cavalaria da Polícia Militar, que fornece apoio à comunidade com um tratamento gratuito que promove a reabilitação e ressocialização de indivíduos por meio da ecoterapia. Então, você está curioso para saber o que é ecoterapia? Nós vamos para um breve intervalo comercial. Já já estaremos de volta e vamos falar sobre os benefícios e também como usufruir desse serviço gratuito oferecido pela Cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais. Já já! Há mais de 15 anos, o Salão e Buffet La Casa de Irene é referência em contagem para a realização de festas de casamentos e festas de 15 anos. O Salão e Buffet La Casa de Irene nasceu da vontade de Irene da Cruz em criar em contagem um espaço para festas, diferenciado de qualquer outro buffet. Para casamentos, o La Casa de Irene conta com uma entrada independente para os noivos, além de dispor de quartos para as debutantes se trocarem e também berçário para as mamães trocarem seus filhos. Bifê La Casa de Irene, sinta-se convidado em sua própria festa. Fone 3392-0486. Rua Manuel Teixeira de Camargo, 207, Bairro da Glória, Eldorado, Contagem. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua melhor opção no Prado, com grande variedade da deliciosa comida mineira no self-service, incluindo saladas, churrascos, sobremesas preparadas especialmente para você. Amplo espaço para a realização de eventos, aberto todos os dias da semana. Aos sábados, música ao vivo, com a banda Faca Amolada. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Avenida Francisco Sá, 675. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. E agora no roteiro de Minas, você vai ver o belíssimo trabalho que a Cavalaria da Polícia Militar de Minas Gerais desenvolve no bairro Prado, por meio da ecoterapia. Há que se dizer que a ecoterapia faz tão bem para o praticante como para quem leva essa terapia até o praticante. Porque pelo simples fato de uma criança, de um portador de alguma patologia, sair do seu seio familiar e estar misturando, sendo reinserida na sociedade, já é um benefício. O simples fato de ela estar tendo contato com outras pessoas, com um animal, com o ambiente onde é desenvolvida a ecoterapia, já é benéfico. O centro de ecoterapia nada mais é que a extensão do regime de cavalaria. É mais um braço do poder do Estado, da nossa força, do respeito, da socialização e que mostra a verdadeira fala da Polícia Militar, que é a nossa profissão, a sua vida. Vida e saúde se combinam. As pessoas que estão interessadas, o que elas devem fazer? É bem simples, é só procurar o regime de cavalaria ou ligar para o 21, 23, 95, 28 e procurar a nossa administração, que nós vamos estar fazendo a inscrição. Temos uma fila de espera e, no tempo certo, a gente vai fazer o chamamento dessas pessoas. Além disso, o Prado tem muito a oferecer. Localizado em um ponto privilegiado, em seu entorno, ocorre em algumas das principais avenidas da cidade, que são elas Amazonas e Contorno. E ainda é permeado por Francisco Sá, onde além de restaurantes, agências bancárias e diversos outros comércios, pode ser encontrada uma das mais populares faculdades particulares do Estado. A Rua dos Pampas, que dá acesso ao Colégio da Polícia Militar Tiradentes e ao Clube dos Oficiais e é cortado pelas ruas Curadars, Turquesa e Turfa, que são algumas das que mais dispõem de comércios e serviços e onde se concentra a maior parte das empresas do ramo de vestuário de toda a região metropolitana de BH. Você já imaginou adquirir uma roupa que funcionasse como uma espécie de segunda pele? Você vai saber também o que é peça coringa, já já, logo após os comerciais. A ABB, Associação Atlética Banco do Brasil em Belo Horizonte, oferece a seus associados uma excelente estrutura. São 120 mil metros quadrados em localização privilegiada na região da Pampulha. São várias opções para a prática de esportes. Quadras de futebol de areia, quadras de tênis, quadras de peteca, campos de futebol, ginásio poliesportivo, academia ao ar livre, salão de jogos, salão de sinuca, bicicletário, piscina adulto, infantil e toboágua. A ABB, Avenida Odacílio Negrão de Lima, 11.840, na Pampulha, em BH. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de cinco anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. E se eu dissesse que criar uma peça de roupa coringa, daquele tipo que deixa qualquer pessoa elegante e confortável, tanto para um passeio durante um fim de semana ensolarado, quanto para um evento de negócios. Você acreditaria que essa peça existe? Veja só! Imagine uma loja que produz peças que visam simplesmente realçar a beleza de mulheres como você, com curvas tipicamente brasileiras. A Regatas e Cia tem coleções que prezam sempre por conforto, beleza e praticidade. E olha as brasileirinhas que provaram e aprovaram a Regatas e Ciaí, gente! Isso mesmo! A Lurdinha e a Morena de Salve Jorge! Mas não pensem que é só na ficção, não, porque a atriz Nanda Costa já aderiu ao modelito e foi flagrada usando o RC na vida real também. Imagine uma marca que produza peças exclusivamente para você, mulher com curvas tipicamente brasileiras. O conceito das roupas da Regatas e Ciaí foi criado com muito carinho. A gente pretendia ter um produto que fosse do básico ao sofisticado, do sexo ao comportado, trazendo para o mercado algo que fosse extremamente querido, apaixonante. Esse é o nosso conceito. Com coleções que prezam sempre por conforto, beleza e praticidade. Ou seja, confecciona uma verdadeira segunda pele. A tecnologia empregada na nossa produção, ela garante nas nossas regatas a qualidade, a durabilidade, o acabamento, que é o que todo mundo preza no nosso produto. Então, além disso tudo, tem a infinidade de cores e estampas, que são inúmeras nas nossas regatas e nas nossas ribanas. Então, eu acho que isso é o maior diferencial. Nas nossas franquias, que vão ser criadas a partir de 2014, é quase impossível você ir a uma loja e não encontrar o que você está procurando, a cor que você está procurando, a estampa ou o produto que mais vai te agradar. A partir de 2014, nós estamos com um projeto bastante arrojado, que é a abertura das franquias. E o representante que tiver interesse, ele pode entrar em contato conosco através do nosso site ou pelo telefone que está no nosso vídeo. E para escolher pessoalmente a sua segunda pele, basta ir até a Rua Lagoa Dourada, 390, no bairro Prado. Use, encante-se e faça delas a sua nova paixão. Regatas e Cia, a melhor forma de traduzir o seu jeito de ser. Mas o que adianta estar bem vestido se você não estiver bem consigo mesmo, não é? Foi pensando nisso que a equipe do Roteiro de Minas procurou um lugar confiável para recomendá-lo e que possa cuidar por fora e por dentro das pessoas. Veja só! A Clínica Naturalia, há 10 anos, vem executando com excelência a arte de auxiliar pessoas a ter uma alimentação equilibrada e um corpo perfeito e saudável. Oferece serviços que vão desde orientações do âmbito nutricional a tratamentos de estética corporal e facial, como limpeza de pele, maquiagem definitiva, depilação a laser, drenagem linfática, peeling químico e de diamante, acupuntura e o inovador ultrassom para quem visa remover celulites, estrias e manchas de pele. Aqui na Naturalia nós trabalhamos com atendimento nutricional, individual e personalizado. Nós levamos em consideração os hábitos alimentares do cliente, as suas metas para poder fazer um cardápio específico para esse cliente e de fácil utilidade em casa. Para facilitar a utilização do cardápio, nós temos o nosso espaço gourmet, que é um espaço onde produzimos alimentos congelados light, que são lanches que esse paciente pode levar para casa e utilizar, incluindo dentro do seu cardápio. Para garantir sempre o mais elevado padrão de qualidade, a clínica conta com profissionais altamente qualificados e os melhores produtos disponíveis no mercado. Ela funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. A Clínica Naturale fica na Rua Oeste 174, no Prado, e os telefones para agendar o seu atendimento são Ficar sempre linda, agora é só uma questão de opção. Nós vamos para os nossos comerciais. Na volta do Roteiro de Minas, você vai saber como e onde obter mais energia e disposição e melhorar a sua qualidade de vida, com pouco mais de R$ 30,00 mensais. Será que é possível? É o que nós vamos descobrir agora, no Roteiro de Minas, daqui a pouquinho, hein? Aguarde aí! O restaurante Três de Minas, com administração familiar, é a sua melhor opção no Prado, com grande variedade da deliciosa comida mineira no self-service, incluindo saladas, churrascos, sobremesas, preparadas especialmente para você. Amplo espaço para a realização de eventos, aberto todos os dias da semana. Aos sábados, música ao vivo, com a banda Faca Amolada. Você não pode perder! O Trem de Minas espera por você! Avenida Francisco Sá, 675. Consertar Centro Automotivo. Ideal para a manutenção do seu veículo. Assistência especializada em picapes a diesel 4x4. Manutenção preventiva em motores, caixa, suspensão, limpeza, reforma de bicos injetores eletrônicos, embreagem, veículos em geral e serviços garantidos. Trabalha com toda a linha automotiva de veículos nacionais e importados. Se o assunto é consertar, você tem o endereço certo. Avenida Francisco Sá, 167 Prado, fone 3293-5128. Consertar Centro Automotivo. A sua confiança para nosso crescimento. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. Mesmo em meio a um grande fluxo de pessoas e carros, bem no olho do furacão, na esquina da rua turquesa com curadares, é possível encontrar um recanto de paz. É a graciosa Basílica de Santo Cura d'Arsa, que paralelamente ao traçado estreito e irregular das ruas e as casas com pequenos quintais com jardins na frente, conferem ao Prado harmonia e singularidade, fazendo dele um cantinho um tanto quanto inspirador. E que apesar de ter perdido boa parte de suas características, ainda preserva traços de um bairro tipicamente residencial, embora seja com um pé fincado no passado e o outro no futuro. E veja só, com um pouco mais de R$ 30,00 por mês, é possível ficar em forma, ganhar mais energia, disposição, conquistar uma qualidade de vida melhor. Esse local foi idealizado por um renomado ex-atleta. Confira conosco! Rômulo Soares iniciou sua carreira de atleta em 1985. Conquistou títulos de fisiculturismo como o terceiro lugar nos campeonatos mineiros de 86 e 87. Foi campeão do concurso de nível nacional Projeto Academia em 88 e ainda no mesmo ano faturou o título mineiro e o quinto lugar do campeonato brasileiro. No ano seguinte, em 89, foi vice-campeão do mineiro, fechando assim sua linda trajetória de sucesso como atleta. Que acabou levando-o a vice-presidente da Federação Mineira de Fisiculturismo, Musculação Desportiva e Fitness. A partir daí, sua paixão pela musculação só aumentou. E Rômulo Soares decidiu dividir seus 27 anos de experiência para auxiliar pessoas interessadas em melhorar sua saúde e qualidade de vida. Foi aí, em 2003, que surgiu a OK Rômulo Soares, uma academia com excelente infraestrutura, ampla capacidade, equipamentos modernos, profissionais qualificados E ainda como bônus, um relacionamento baseado na confiança e na amizade, estabelecida desde o ato da matrícula. Nós contamos com um quadro de 900 alunos hoje em dia, atuantes aqui, e temos um quadro de funcionários, de 20 pessoas, um profissional, todos capacitados, entre profissionais formados, estagiários e fisioterapeutas. E tem mais! Na OK Rômulo Soares, qualquer pessoa se sente OK, porque conta com uma cartela de clientes extremamente diversificada. Olha, academia hoje, nós trabalhamos com todos os perfis. Temos alunos aqui hoje, entre 8 a 80 anos. Cada um com as suas necessidades, né? Trabalhamos cada ser individualmente, respeitando o biotipo, o objetivo de cada um. E não por acaso, se configura como a melhor relação custo-benefício de toda a grande BH. Custo-benefício é uma ótima estrutura que nós temos aqui, e o melhor preço de Minas Gerais. São os pacotes a partir de 30 reais o mês, e a academia está aberta, de segunda a segunda, sendo que é de segunda a sexta, de 6h da manhã às 22h30, sábado até às 13h, e domingo até meio-dia. Está esperando o quê? Sinta-se bem, sinta-se ok. Esse é um compromisso assinado por Rômulo Soares, na rua João da Cunha, 339 Prado, fone 2526-6642. Hoje o roteiro de Minas está no bairro Prado, apresentando para vocês várias opções que o bairro oferece, não é assim? Pois bem, mas nós não falamos ainda sobre diversão. Vamos falar agora sobre diversão. Você vai ver um grupo que se apresenta sempre aos fins de semana, no restaurante Trem de Minas. O que te ocorre quando você ouve a expressão faca amolada? Medo? Se for, pode ficar tranquilo, porque hoje nós não vamos falar do objeto em si, e muito menos de alguma espécie de serial killer. O nome, faca amolada, pode soar um pouco estranho para você, mas acredite, é bastante corriqueiro para quem frequenta a Zona Oeste de Belo Horizonte, principalmente bares e restaurantes daqui do bairro Prado. Então, Chico, por que a escolha do nome faca amolada? Faca amolada é uma metáfora que nos remete à reabertura dos caminhos musicais que já se fecharam no decorrer do tempo, e que agora nós estamos nos propondo a reabri-los. O grupo musical Faca Amolada já teve diversas formações, mas a de 2010 provou que veio para ficar. Com a cantora e compositora Isadora Rocha no vocal, ukulele e violão, o também cantor e compositor Chico Bred na guitarra, violão e gaita, e Bernardo Leitão na escaleta, bateria e percursão, a banda que originalmente nasceu em 1969 após Chico ficar entre os cinco finalistas do primeiro festival de música popular de Coronel Fabriciano, só começou a ganhar notoriedade à forma atual em meados de 2009, quando Chico descobriu o talento de sua filha. No mesmo ano, Isadora passou a acompanhar o pai em seus shows e não demorou muito para que começassem a se apresentar juntos. Primeiramente, o meu pai, que influencia a maior parte musical da minha vida, e eu tenho muita influência de música francesa, Edith Piaf, Pink Martini, Elis Regina, Gal Costa, Maria Bethânia, A Isa, Dalva de Oliveira, e é o que me inspira para compor e também para cantar. Pouco depois, Bernardo Leitão, amigo da família desde a adolescência, época em que se conheceram em Maniuaçu, sua cidade natal, sempre foi um grande admirador do trabalho de Chico Bred, e principalmente do estilo original e irreverente do Faca Molada. E, portanto, ao vislumbrar a possibilidade de substituir um ex-integrante como musicista, não pensou duas vezes, e mais do que depressa, se uniu à banda. E a mistura definitivamente deu certo. No final do mesmo ano, o Faca Molada conquistou notória visibilidade ao ser convidado a participar do Intercâmbio Cultural de Artes Minas-Rio, e em seguida, da Marcha Mundial pela Paz, também no estado do Rio de Janeiro, mas dessa vez em um cenário pra lá de especial, no Cristo Redentor e ao lado de nada mais nada menos do que Jorge Versilo. Em 2010, retornaram para BH a fim de dar continuidade ao trabalho iniciado por Chico Bred nos bares e restaurantes da cidade, e para que Isadora Rocha pudesse aperfeiçoar seu talento na escola de canto babaia. A partir daí, as inspirações cresceram, e com elas, a vontade de cantarolar, que faz com que não raramente Isadora Rocha, Bernardo Leitão e Chico Bred sejam vistos por aí, pela cidade. Bem, a fazer o quê? O que sabem fazer tão bem? Simplesmente cantarolar. Serra Boeira Entrada de Sol Gira Sol Ventania Serra Boeira Que beleza, hein? Um abraço aí para o Chico Bred, Bernardo e Isadora. Realmente uma banda sensacional. Eu, particularmente, gostei muito da apresentação deles. E eles estão todos os sábados aqui, a banda Faca Molada, todos os sábados aqui no Prado, no restaurante Trem de Minas. Sucesso aí para você, Chico, Isadora e Bernardo, ok? Um grande abraço. E se você gostou do grupo Faca Molada e quer contratá-los, você pode ligar para o 2513-0977 ou 9996-6679, ok? A todos vocês, por todo o Estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Sábado que vem, o Roteiro de Minas estará de volta mostrando mais uma das nossas atrações, do Estado de Minas Gerais ou da capital. Tenham todos um excelente fim de semana aqui na Rede Bandeirantes de Televisão. É o canto do galo, o sol raiar, É a cama, o riacho, o beirão do canabial. É o canto do galo, o sol raiar, É a cama, o riacho, o beirão do canabial. São as flores de tudo no brilho do seu olhar. São as flores de tudo no brilho do seu olhar. E morena, oh morena, oh morena, morena.